A parte mais fácil do projeto foi dar comida e água para o nosso filho e também os trabalhos que a professora pedia para nós realizar, como o álbum de fotos e a carteira de identidade. A parte mais difícil de tudo isso foi a criação de uma rotina para manter a água, manter o alimento e a casinha limpa. A coisa boa do projeto é que a gente vai levar para desata para a vida. Meu nome é Pamela e eu cuidei do soneca. Foi uma experiência muito legal, eu gostei muito, porém o transporte da casinha foi muito difícil, pois a casinha é muito grande. Mas de resto eu gostei bastante, eu cuidei dele, tirei várias fotos e tudo. E se pudesse eu ia repetir de novo. A parte do projeto é a do pintinho. E eu estou aqui para falar como foi a experiência. Bom, primeiro o mais difícil foi ter que construir uma casa para ele, uma casinha. Isso foi uma parte bem complicada e de muitos trabalhos. E a próxima parte foi cuidar dele, a rotina de ter que dar comida todos os dias e limpar a casinha. Isso também era bem complicado. E o que eu mais gostei foi que eu aprendi bastante e isso foi um bom aprendizado. Com isso a gente vê como é que é, ter a noção de como é cuidar de um filho. Depois de ter terminado o projeto, é aqui que a catiléia fica. É aqui que a catiléia fica, ela fica no meio de um monte de outros pintos que são do meu tio. Catiléia, rapaz. Catiléia. Vem que eu amo. Catiléia agora tem uma mansão. Tchau, catiléia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.